Nossa equipe teve informações através de populares que aqui nas proximidades do bairro Gonçalo foi encontrada uma moto com característica de roubo. Ela se encontra aqui dentro do Matagal, em um local de difícil acesso. Por aqui já presente a polícia militar que veio checar a informação e realmente foi confirmado, existe mesmo aqui motocicleta com característica de roubo. E a informação partiu aqui de moradores aqui do bairro Gonçalo. Aqui uma moto vermelha com placa na cidade de Coroatá. E a polícia militar nesse momento checando aí todos os detalhes, todas as informações. Já existe uma ocorrência de roubo lá na delegacia referente a essa motocicleta? Isso, existe sim. Ontem a guarnição foi acionada, certo? Ela foi furtada e hoje por coincidência a gente encontrou ela aqui no Gonçalo. Agora qual será o destino dela? Será encaminhada lá para a delegacia para que possa localizar o dono? Encaminhada para a delegacia para contactar o dono. Então por aqui foi tirado algum pertence aqui da motocicleta? No momento não sabemos. Vai ser checado agora? Chegaram na DP. O certo é que ela foi abandonada aqui nessa área de Matagal, mato fechado, aqui nas proximidades do bairro Gonçalo. Nesse momento a polícia militar irá encaminhar o veículo para a delegacia para que seja tomada as devidas providências. O proprietário do veículo já foi identificado. Trata-se de um vendedor ambulante, vítima de um arrastão, ocorrido na noite de ontem aqui em Santa Rita. Ocasião é que também foram roubados vários aparelhos celulares. Ocasião é que também foram roubados.